Galera, abrindo o Surf Report 5W aqui na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro, em frente à Rua 4W. O mar subiu, gente. A ondulação é de sul, está passando aí de 1,5m, na série chega a 2m, período na casa de 9 segundos, a energia já está chegando a mais de 1.000 Joules, e vem em Caldo Grosso aí essa semana, gente. Lá para quarta-feira o mar vai ficar maior ainda, vai ficar estorre. Todos os dados que eu uso aqui são o Surf Guru, tá? Não invento nada. Só em termos de comparação, o Swell de ontem, que estava de sul, sudoeste, estava em torno de 500 Joules de energia. Não chegava a 500 Joules de energia, hoje tem mais de 1.000. Quer dizer, está o dobro de força, né? Bem mais forte. A maré hoje está indefinida, praticamente não vai ter variação de maré ao longo do dia. É insignificante a variação. Vamos lá, em torno de meio-dia a maré seca e 18 horas vai ter a cheia. Não varia nem 20 centímetros. A lua está em quarto minguante, é o período que a maré menos varia, né? Bom, gente, o vento está parado, está praticamente parado. Rodou para sul, sudeste, nordeste, mas agora está realmente indefinido. Balou completamente o vento, está deixando o mar lisinho e as ruas estão muito boas. Estão abrindo, está valendo a caída aqui na Amacomba, na Rua 4W. O Insight ainda não está funcionando. Está comexando, eu queria acertar. Vamos ver se ao longo do dia fala o nosso Insightzinho. Galera, é isso. O Surf Report de hoje vai ficando por aqui. O que mais me chamou a atenção foi a subida do mar. E o tempo está cinza, esquisito. Tipo, como de virada, a frente fica chegando. A maré ainda não acertou, não. Deve acertar nas próximas horas ou amanhã. E se você ficou até aqui e está gostando do meu trabalho, dos vídeos, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho das notificações que é muito importante. Que aí você vai ser avisado dos novos vídeos. E a gente procura colocar todo dia vídeo novo aqui no canal. Tá bom? É isso, gente. Uma boa semana a todos. Um bom domingo. Boas ondas. Um forte abraço. Aloha! Um forte abraço.